Bom dia, pessoal. Vamos escutando aí. Vamos ligar as câmeras aí, pessoal. E aí, Arthur, bom dia. Podem ir digitando no chat lá, tá? O nome de vocês, presente. Agora são 10h48, daqui a dois minutos a gente inicia. E aí, Davi colocou, Arthur, Maria Luísa também, Muril. Vamos lá. 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 10h49 agora. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês podem ir chegando aí, colocando o nome de vocês lá no chat, presente, tá? Pessoal, aqui tá aparecendo pra vocês a tela certinho? Beleza. Então, lá no Newsbook de hoje, a programação pra nossa aula, são essas três orientações aqui, ó. Primeiro, nós vamos ter esse encontro, então a gente vai falar sobre aquela atividade da segunda-feira, a gente vai corrigir ela agora, depois a gente vai continuar falando sobre frações algébricas, envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão, e vamos iniciar o conceito de sequências também. Então, aqui no Newsbook, tem uma orientação aqui, ó, pra você, que vai ser basicamente o que a gente vai falar hoje, pra você fixar mais o conceito do que a gente vai falar. Então, a gente vai explicar o conceito, depois eu oriento vocês virem aqui no Newsbook de hoje, e tem esses dois vídeos. Esse primeiro vídeo, vocês vão começar a assistir ele a partir do minuto 20. A partir do minuto 20. Que aí a gente vai falar de adição algébrica, subtração algébrica, de expressão algébrica, né, de fração algébrica, multiplicação e divisão de fração algébrica. Esse primeiro vídeo. Já o segundo vídeo, que é esse aqui, vocês vão assistir ele do início até o minuto 16. Não precisa assistir ele todo, não. Só até o minuto 16. Que aí é aquela introdução de sequências, né. Então, só pra gente começar a pegar ali o conceito de sequência. Então, essas são as orientações. Depois, as atividades de hoje, vai ser uma atividade da página 30 apenas, e duas atividades da página 31. Então, são duas atividadeszinhas aí, só pra fazer. Tem uma terceira orientação aqui, sobre a nossa atividade de revisão de sexta-feira. Então, olha só, na próxima sexta-feira, dia 29, no horário do encontro marcado, nós vamos ter a atividade de revisão do capítulo 2, tá. Que aí vai ser grandezas diretamente, inversamente proporcionais, e cálculo de taxas percentuais. Amanhã eu vou colocar novamente aqui a publicação, especificando, assim, quais são os conteúdos que vão cair desse capítulo 2 aí. Aí fiquem atentos que amanhã eu vou estar colocando os conteúdos. E na sexta-feira, a gente vai vir com a atividade, na hora do nosso encontro marcado. Beleza? Então, são essas orientações aqui pra hoje. Vamos lá agora na correção daquela atividade da página 28. Isso, da página 28. Então, observem aí, pessoal, que nós temos três polinômios. Ok? Eu quero falar pra vocês também o seguinte, né? Quando a gente vai agora resolver frações, é algébrica que faz ali, envolvendo multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, nós vamos precisar daquelas sete regrinhas que eu falei pra vocês, né? As quatro de fatoração e das três dos produtos notáveis. Então, é interessante a gente fixar ali, focar o entendimento naquelas regras, porque quando a gente olhar uma questão, uma expressão, a gente tem que olhar pra ela de forma crítica e dizer assim, ó, você aqui é um fator comum em vivência, você é um agrupamento. Você é o quadrado da soma entre dois termos. Você é o quadrado da diferença entre dois termos. Você é o produto da soma pela diferença. Então, você vai olhar pra ela e você vai saber dizer que é isso. Então, basicamente, pra resolver essa atividade três aqui, a gente tinha que ter, né, ou temos que ter aqueles conceitos do capítulo seis, de produtos notáveis e a simplificação, né, utilizando as outras quatro regrinhas que também nós falamos. Observem que no polinômio A, a gente tem ali um polinômio com quatro termos. No polinômio B, nós temos um trinômio. No polinômio C, nós temos um binômio. Então, se você, por exemplo, tem um polinômio com quatro termos, já tem grande chance de ser um agrupamento. Se você tem um polinômio com três termos, ele pode ser as duas primeiras regras do produto notável. Pode ser que ele seja o quadrado da soma entre dois termos, ou pode ser que ele seja o quadrado da diferença entre dois termos. Agora, se você tem binômio, que são dois termos aqui, tem uma grande chance de ser uma diferença de quadrados, que aí pode ser o resultado do produto da soma pela diferença. Uma outra coisa interessante que vocês vão observar é que aquelas três, a terceira e a quatro regrinha lá da fatoração, é que a terceira é a diferença de quadrados. Então, observe que a diferença de quadrados, o resultado sempre vai ser o produto da soma pela diferença, que é a terceira regra do produto notável. E a quarta regra da fatoração, que é o trinômio do quadrado perfeito, o resultado dela sempre vai ser ou a primeira ou a segunda regra do produto notável. Então, elas estão ligadas, entendeu? É importante vocês também pegarem essas ideias. Observem, então, aqui. O polinômio A tem quatro termos. Se tem quatro termos, observem que a gente tem ali a possibilidade de fazer um agrupamento. Para fazer o agrupamento, a gente tem que entender a regra do agrupamento. Então, a gente tem aqui o x6 menos x5 mais x menos 1. Então, como que funciona a regra do agrupamento? Eu pego aqui os quatro termos, dois termos ficam para um lado, um grupo, e os outros dois vão para o outro lado, ficam para o outro grupo. Nesse caso aqui, vamos fazer. Vamos fatorar aí o primeiro polinômio. Ele pede aqui, escreva na forma fatorada. Então, o A é o polinômio com quatro termos. Então, a gente olhou para ele aqui e nós podemos fazer a regra do agrupamento. Por que a gente vai fazer a regra do agrupamento? Primeiro, porque a gente tem quatro termos. Segundo, porque se a gente colocar em dois grupos, nós vamos poder identificar que no primeiro grupo aqui, o x vai estar em evidência, ou seja, ele pode ser repetido. O segundo termo aqui, do segundo grupo, o terceiro e o quarto termos do segundo grupo, a gente tem um x menos 1. Então, a gente tem o 1 que também pode ficar em evidência. No grupo. Então, observe como é que a gente faz esse agrupamento aqui. Vou escrever para vocês. Aqui a gente tem x6 menos x5. Então, o x vai repetindo os dois no primeiro grupo. Então, ele vai ficar em evidência. x vezes, aí a gente tem ali x6 menos 5. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o x com o menor expoente, quando a gente coloca ele em evidência. Então, aqui vai ser o x5, que ele é o menor com o menor expoente. Deixa eu colocar aqui isso. Aí, quando a gente coloca o valor em evidência, pessoal, o que a gente faz? O x5 que eu coloquei aqui, eu vou dividir ele por x6 e eu vou dividir ele por x5. E vou colocar o resultado dentro desse parênteses aqui. x6 dividido por x5, na regra da divisão, os expoentes são subtraídos. Então, fica 6 menos 5. Aqui, então, vai ser como se fosse x. Ou x elevado a 1, porque 6 menos 5 é 1. Então, eu posso colocar tanto x como x elevado a 1, que é a mesma coisa. Beleza. Aqui, a gente tem agora x5 dividido por x5. x5 dividido por 5, 5 menos 5 é 0. Então, o resultado vai ser 1. Nesse caso, eu vou colocar aqui x menos 1. Fatorei o primeiro grupo, mas são dois grupos. Tem lá x menos 1 também. Vamos continuar. No segundo grupo, a gente tem ali x menos 1. O que pode ser colocado em evidência? A gente tem o x e pode ser também 1x. E a gente tem o menos 1. Então, o 1 vai repetir no terceiro termo e no quarto termo. Então, nesse caso, o 1 pode ficar em evidência aqui. 1 vezes. E agora, eu vou dividir 1 por x e 1 por 1. Nesse caso, x dividido por 1 vai ser o próprio x. Então, eu vou colocar dentro do parênteses o x. E agora, a gente tem a outra divisão. 1 dividido por menos 1. É menos 1. Então, menos 1. Observe que na regra do agrupamento, pessoal, o valor que fica dentro do parênteses nos dois grupos tem que ser iguais. Então, a gente tem aqui x menos 1 e x menos 1 que são iguais. E para finalizar essa simplificação, essa fatoração na regra do agrupamento, como é que finaliza esse procedimento? Vai ser tudo que está dentro do parênteses vezes tudo que está fora do parênteses. Então, o resultado aqui dessa simplificação vai ser x menos 1, vezes x5, que está fora do parênteses, mais 1, que está fora do parênteses. Então, esse aqui seria o resultado da fatoração de A. Deu para entender essa primeira aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Dá um joinha aí, se estiver ok. Vamos lá, B agora. Observe que a B, gente, a B a gente tem 3 termos. Então, está pedindo para fatorar. Ah, tem 3 termos. Não dá para fazer agrupamento. Para ter agrupamento, tem que ter 4. Ah, não é uma diferença de quadrado. Porque para ser diferença de quadrado, tem que ser 2 termos. Tem 3 ali. Então, você já ignora, entendeu? Você já vai eliminando o que não pode ser. Ah, tem 3 termos. Se tem 3 termos, pode ser que seja a primeira regra do produto notável, ou pode ser que seja a segunda regra do produto notável, ou pode ser que seja um trinômio do quadrado perfeito. Então, se tem 3 termos ali, pode ser que seja... Aí, você vai observar os sinais. Ah, tem mais e tem mais. Ah, só tem mais. Não tem menos. Se não tem menos, então, não vai ser o quadrado da diferença entre dois termos. Porque a quadrada da diferença entre dois termos vai ter um sinal de menos ali. Ah, se só tem mais aqui, então... Ah, então é o quadrado da soma entre dois termos. Então, vamos simplificar, né? Então, vamos fatorar. Nesse caso aqui, eu vou identificar. A gente tem x10. Qual é a regra do produto notável que envolve o produto da soma entre dois termos? A regra do conceito fala que é o quadrado do primeiro, né? Duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é a regra do produto da soma entre dois termos. Se eu sei que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, a gente tem aqui, ó, x10 mais 2x5 mais 1. O que que são os termos aqui? Eu tenho x10, né? E eu tenho 1. São dois termos. Ah, então como é que eu faço a fatoração aqui, professor? Vamos lá. Ó, se eu tenho x10, eu posso dizer que o quadrado, o que vai fazer chegar nesse x10, o quadrado, seria x5. Porque se eu multiplico x5 vezes x5, eu não chego em x10. Então, eu posso dizer aqui que x5 vezes x5 é a mesma coisa que x10. Tá, é soma, porque a gente tá falando do quadrado da soma entre dois termos. Aí a gente tem lá depois 2x5 mais 1. 1 ao quadrado não é a mesma coisa que 1 vezes 1? Então, eu posso dizer aqui que eu posso colocar um x mais 1, x vezes elevado a 5, mais 1 ao quadrado. Vocês concordam? Porque, olha só, o produto da soma, o quadrado da soma entre dois termos, não é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais duas vezes o segundo, mais o quadrado do segundo? Então, observem aqui, olha, o que é esse primeiro termo? É o quadrado do primeiro, x5. x5 vezes x5, não é x10? Beleza, fechei o quadrado do primeiro. Agora, qual é o segundo conceito da regra do quadrado da soma? Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Duas vezes, olha, o 2 tá aqui. Duas vezes o primeiro, x5. Vezes o segundo, 1. Duas vezes x5, 2x5. Vezes 1, 2x5. Tá aqui também. E a terceira? Quadrado do segundo. O que é o quadrado do segundo? 1 vezes 1. O segundo não é 1 aqui, ó. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado. Então, aqui, fatorei o meu, a letra B. Eu identifiquei que é o quadrado da soma entre dois termos. Então, você vai olhar pra questão, pra expressão e vai falar. Você é um quadrado da soma entre dois termos. Você é um agrupamento. Entendeu? Agora, observa essa letra C aqui, ó. Vamos pra C. A C, ó, não tem três termos. Então, não vai ser nem a primeira regra e nem a segunda do produto notável. Então, já ignora. Não tem quatro termos. Não é agrupamento. Ah, não tem fatores aqui que se repetem em todos os termos. Não vai ser fator em evidência. Ah, se tem dois termos, só pode ser uma diferença de quadrado. A diferença de quadrado, a gente sabe que o termo central, ele é eliminado. Porque um fica positivo, o outro fica negativo. E o resultado do quadrado da diferença aí, entre dois termos, sempre vai ser o produto da soma pela diferença. Não é isso? A gente tá aí familiarizado. Então, ó, qual é a regra aí que é aplicada aqui, né, quando a gente identifica que é a diferença de quadrado entre quadrados? O resultado sempre será o produto da soma pela diferença. O resultado da soma pela diferença, pessoal, é aquela terceira regra do produto notável. É o primeiro positivo vezes a multiplicação dele novamente, só que negativo. Então, vamos identificar aqui essa questão. A gente tem lá x10 menos 1. Se eu sei que é a diferença de quadrados, é a mesma coisa que eu colocar x mais 1 vezes x menos 1. Porque eu sei que quando a gente tem aqui um binômio com dois termos, e eu identifico que é uma diferença de quadrados, o resultado é sempre o produto da soma pela diferença. Observem aqui, ó, x mais 1 vezes x menos 1. Se eu multiplico x vezes x, eu chego em x... Opa, peraí. Aqui é x5. Se eu multiplico x5 por x5, eu vou chegar em x10. Concorda? Chego em x10. Se eu multiplico x5 por menos 1, eu tenho menos 1x5. Se eu multiplico 1 vezes x5, eu tenho mais 1x5. Então, mais 1x5 menos 1x5, eu corto. Ignora. Então, já cortou. E aí, eu tenho 1 mais 1 vezes menos 1. Então, é menos 1. Por isso que o resultado aqui, ó, deu x10 menos 1. Então, a gente identificou a fatoração dessa forma. Observem aí, ó. Primeiro, foi o quê? Um agrupamento. Segundo, é o quadrado da soma entre dois termos. Terceiro, foi uma diferença de quadrados, que é o produto da soma para a diferença. Aí, somente com essas informações, que a gente vai conseguir fazer a letra D, a letra E, F e G. Que é o que a gente falou na segunda-feira. Ou seja, para pegar o MDC e o MMC, a gente vai considerar, né? Se for o MDC, só o que está repetindo em todos. Se for o MMC, vai considerar todos os fatores com os maiores expoentes. Então, ó, ele está pedindo aqui na letra D, qual é o MDC de A e B? Você vai olhar o resultado, ó. O resultado de A é esse aqui. Vou até colocar em vermelho, ó. O resultado de B é esse aqui. Também vou colocar em vermelho, para vocês visualizarem. E aí, ó, o MDC de A e B. Qual é a regra do MDC, pessoal? Os fatores comuns com os menores expoentes, não é isso? Então, vamos analisar o resultado de A. X menos 1, X mais X5 mais 1, A. E aqui B, X sobre 5 mais 1 ao quadrado. Então, se o MDC é os fatores comuns com os menores expoentes, eu vou analisar. O X menos 1, ele está repetindo no B também? Ó, o X menos 1, ele não repete no B. Então, eu vou ignorar, ele não vai fazer parte do MDC. Ah, então vamos ver aqui, ó. O X mais 5, ele está repetindo no B? Tá, ó. X mais 5, X sobre 5 mais 1. Tá, então se ele repetiu, significa que ele vai ser evidenciado no MDC. Porque a regra do MDC é o quê? Fatores comuns com os menores expoentes. Então, a gente tem aqui o B elevado ao quadrado e o A elevado a 1. Se o MDC é com o menor expoente, o resultado vai ser com o menor expoente. Então, nesse caso aqui, vai ser o que repete, né? Deixa eu só pegar aqui o texto para escrever. O resultado aqui vai ser o que repetiu entre A e B, em caso, X e 5. Mais 1. Com o menor expoente. Entenderam aí? Porque aqui, ó, está elevado ao quadrado. E aqui está elevado a 1. Observe que o X menos 1, ele não repetiu em B. Porque ele não vai ser considerado no MDC. Como o X mais 5 repetiu no A, o X mais 5 repetiu no B, ele vai entrar como MDC. E aí vai ser aqui ao quadrado e elevado a 1. O menor expoente é 1. Por isso que ficou aqui com o menor expoente. Deu para entender aí, gente? Está dando para entender? Tio, eu não estou conseguindo acompanhar, não. Você está explicando muito rápido. O Breno está falando aí? Tio, eu também não. Olha o chat. Tá. Quais são as dúvidas aqui que vocês ficaram? Falem para mim. Falem para mim. Hã? Vocês entenderam a letra A que eu fiz? Eu não entendi, não. Não entendeu a letra A? E você fazendo mais ou menos, eu consegui entender, mas quando eu vou fazer, eu não consigo fazer sozinha, chegar a esse resultado. Uhum. Entendi. No caso aí, gente, é igual eu falei, né? Para resolver essas faturações, expressões algébricas e tudo mais, aí nesse caso a gente precisa pegar aquela base das faturações do capítulo passado. Então, eu tenho que saber as três regras do produto notável. Qual é a primeira regra do produto notável? Fala para mim. Qual é a primeira regra do produto notável? Aqui ficou mais um, Gabriela. Porque, ó, aqui é x5 mais um e aqui é x5 mais um, tá vendo? Como é o MDC, é os que se repetem entre os dois, por isso que ficou mais um. O x menos um aqui só tá no A, mas não tem no B, por isso que não foi colocado no MDC. Então, Thiago, na verdade, quando você vai, a aplicação da regra não tem uma definição clara, assim. Você vai olhar para ela, para a questão, e você vai tentar identificar ali, né, o que pode ser. Às vezes pode ser uma diferença de quadrados, às vezes pode ser um produto da soma ou diferença, só que aí você tem que saber aquelas sete regrinhas que eu falei, para você conseguir fazer, entendeu? Igual aqui, ó. Nesse primeiro aqui, nós identificamos que tem quatro termos. x, 6, x, 5, x e menos 1. Aí, a gente, se temos quatro termos, tem grande chance de ser um agrupamento. Entendeu, Thiago? Aí tem grande chance de ser um agrupamento. Agora, no B, observem que a gente tem aqui, ó, três termos. Se tem três termos, não é agrupamento. Para ser agrupamento tem que ter pelo menos quatro. Se tem três termos, também não é diferença de quadrados. Porque diferença de quadrados são dois termos. Agora, se tem três termos aqui, só pode ser ou o quadrado da soma entre dois termos, ou o quadrado da diferença entre dois termos. Então, a letra B poderia ser somente uma dessas duas regras. A C, ó, observe que a C tem dois termos. Nesse caso, não pode ser agrupamento, porque não tem quatro. E não pode ser evidência, porque não tem valores que se repetem. Não pode ser trinômio do quadrado perfeito, porque não tem três termos. Então, só pode ser um produto da soma entre as diferenças. Então, você tem que ter esses entendimentos em mente para você conseguir associar o que pode ser ali ao resultado. Entendeu, Breno? O problema é que algumas pessoas vão entender o capítulo passado e você está indo muito rápido. O capítulo passado? Mas vocês conseguiram fazer lá as atividades, né? Que eu vi que vocês fizeram. Eu perguntava se tinham dúvidas, se vocês falavam que não. Eu não fiz não em todas. Mas aí, quando eu perguntava na aula, aqui na transmissão, você não falava que tinha dúvida. Tem que falar para a gente saber. Na hora de mandar as atividades também, você tem que mandar. Né? Lá nós nos... Oi, tio. Mas, às vezes, eu não consigo tirar dúvida, porque é alguma coisinha na hora de fazer o cálculo e eu não sei como é que eu falo a dúvida que eu tenho. Mas você pode escrever também, no caso, se você puder falar, assim. Entendeu? Ou lá no grupo mesmo que a gente tem no WhatsApp. Coloca lá que a gente vai vendo. Entendeu? É, o capítulo passado a gente usou duas semanas, né? Basicamente, assim, o capítulo, a gente leva sempre duas semanas para estar desenvolvendo. E aí, a gente tem aí... A gente está na primeira semana agora desse capítulo. E aí, vai terminar na semana que vem também. O grupo do WhatsApp. A gente está no grupo do WhatsApp agora. Entendeu, gente? É interessante, assim. Lá no Facebook, a gente tem todas as postagens do capítulo 6. Eu deixei para vocês lá vários vídeos explicando todos os conceitos de produtos notáveis, todas as quatro regras de fatorações. Então, assim, se você está com dúvida, no capítulo passado, eu aconselho você dar um pulo no Facebook, nas publicações das duas últimas semanas lá que eu coloquei. Assista os vídeos. Veja o que foi falado. Vai na playlist da escola aqui, das aulas que a gente faz aqui no Encontro Marcado. Todas elas são adicionadas lá na playlist do canal da escola. Assistam as aulas do capítulo passado também. Entendeu? Que aí você tem que lidar com esse reforço aí de entendimento do capítulo passado. Porque para a gente fazer aqui essas atividades que são, né, fração algébrica, né, a gente vai precisar das regras do capítulo passado. Vocês viram aqui que para eu fazer a letra A, eu precisei saber o que era um agrupamento. Para fazer a letra B, eu precisei saber o que era a regra do produto notável, quadrada da soma entre dois termos, quadrada da diferença entre dois termos. Para fazer a C, eu precisei saber o que era a diferença entre quadrados, que é o produto da soma pela diferença. Entendeu? E aí a gente falou... O tio, que grupo é esse que você falou? Você não está no grupo, não? O grupo também não. Eu coloquei até um... Eu coloquei até um link para vocês. Depois eu vou mandar para vocês, então. Deixa eu ver aqui. Se eu acho ele. Tio, se quiser, eu mando no nosso grupo. A gente tem um outro grupo, porque tem todo mundo na sala. É, pode ser, Gabriela. Aí você pega... Tem como você pegar o link lá, entendeu? Ah, eu tenho link, eu mando, então. Uhum, beleza. Gente, aí eu aconselho vocês a fazerem isso. E nas dúvidas do capítulo passado, eu vou pedir o seguinte. Não vai ter como a gente fazer... Explicar tudo agora, porque já foi. Mas, assim, tentem assistir os que a gente colocou no nosso grupo. Tentem acompanhar novamente o que está lá no canal da escola, no capítulo passado. E aí, na semana que vem, eu vou pegar com vocês, assim, as principais dúvidas. Vocês podem colocar para mim lá no WhatsApp. Que aí a gente vai tentar fazer uma aula para tirar essas dúvidas aí. Principais. Ó, vamos tentar fazer essa letra E aqui, ó. A letra E é MDC. Lembra que para fazer MDC, é aquela mesma regra que vocês viram no sexto ano. O MDC é os fatores comuns com os menores expoentes. A única diferença que a gente tem aqui agora, pessoal, é que, além de número, a gente também tem letra, né? Temos variáveis. Então, é essa assimilação que a gente tem que ter. Mas, é simples também de fazer. Não tem dificuldade. Observem que a gente tem que saber o MDC de A, B e C. Ou seja, o que é o MDC de A, B e C? O valor de A, a gente chegou aqui, ó. Que é esse valor que está em vermelho. O valor de B, nós chegamos nesse valor fatorado que também está em vermelho. O valor de C é o valor fatorado que também está em vermelho. Então, se a gente quer saber o MDC, o que está repetindo nos três aqui resultados? Fala aí pra mim aí. O que está repetindo em A? O que está repetindo em B? E o que está repetindo em C? O X? O X repete, né? O X5, não repete nos três? X5 aqui, X5 aqui, X5 aqui. Beleza. Mas o que está repetindo? O 1 também, ó. Então, X5 mais 1 repete aqui, repete aqui e repete aqui. Ah, então se ele repetiu, eu vou colocar como lá a resposta, né? X5 mais 1 está repetindo. Só que tem um detalhe. Quando é MDC, eu vou considerá-lo que está com o menor expoente. Aqui está elevado a 1, ou em branco é a mesma coisa. Aqui está elevado a 2. E aqui está elevado a 1 também, que é a mesma coisa. Nesse caso, eu vou considerar no MBC, o que está com o menor expoente, que vai ser o X5 mais 1 elevado a 1 mesmo. Então, essa aqui seria a resposta da letra E. Deu pra entender? Essa letra E? Então, vamos lá na letra F. A letra F agora, ele pede MMC. Então, MMC já é diferente. MMC, eu não vou colocar só os que se repetem. Eu vou colocar todos os que existem e com o maior expoente. Então, observem que a gente tem aqui, X menos 1 e X5 mais 1, não é isso? Aqui a gente tem X5 mais 1 e aqui a gente também tem X5 mais 1. Se no MMC eu vou usar todos os fatores, eu vou usar o X menos 1 aqui, X menos 1, vezes X5 mais 1 também, que repete aqui, aqui, aqui. Só que agora no MMC, é com os maiores expoentes. Então, a gente tem aqui, está elevado a 1, beleza. Aqui está elevado a 1, está elevado a 2. Ah, então o X5 mais 1 vai ser o elevado a 2. Porque é com o maior expoente. Então, o resultado aí da letra F é X menos 1, vezes X5 mais 1, elevado a 2. Porque no MMC, eu vou usar todos os fatores que eu quero, ele quer saber de A e C. Aqui, A e C. Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó, vamos lá. Eu fiz a análise de vocês aqui errada. Deixa eu só apagar de novo. Professor, mas não tenha elevado a 2. É, porque eu estava olhando aqui embaixo. Eu estava olhando aqui, ó. Deixa eu só, é porque na verdade a C é essa aqui, a resposta. Deixa eu, vamos analisar de novo. Ó. A gente tem aqui, X5 mais 1, X5 menos 1. Não sei. Ele quer saber o MMC de A e C. Então, ele quer saber desse e desse. Já que ele quer saber do A e do C, eu vou usar todos os fatores com o maior expoente. Então, a gente tem aqui X5 mais 1. X5 mais 1 tem aqui também. Tem X menos 1 aqui. E aqui não tem, mas não tem problema. É MMC é tudo. Aqui tem X5 menos 1. Mas aqui também não tem menos 1. Não tem problema, porque também é MMC considera tudo. Então, se o MMC vai considerar tudo, o resultado aqui vai ser X5 mais 1, que é esse aqui, vezes X5 menos 1, que é esse aqui também, vezes X menos 1, que é esse aqui. Porque no MMC, ele vai considerar todos os fatores como o maior expoente. Está tudo elevado a 1 aqui. Então, por isso que ficou tudo elevado a 1 aqui também. Porque o maior expoente é 1. Deu para entender o MMC? Deu? Maria Luísa? Professor, aí é todos os fatores ou só os que têm o maior expoente? São todos os fatores. Independente de ele ter menor ou o maior expoente, você vai considerar ele também. todos os fatores. Agora, vamos lá ver se vocês entenderam, então. Essa G, ele quer o MMC de A, B e C. Então, me ajudem aí. MMC de A, B e C. Como é que ficaria a resposta aqui? MMC de A. O A é esse valor aqui, o B é esse valor aqui, e C é esse valor aqui. Eu quero MMC de tudo agora. de A de B e de C. Como é que fica? Então, me fala aí para mim. MMC de A, de B e de C. A gente tem aqui X menos 1. X menos 1, ele está aqui. Já apareceu? Eu vou usar. Já apareceu? Vai aparecer. Beleza. X menos 1, vai. A gente tem no A, X5 mais 1. Também já apareceu? Já vai. Então, X5 mais 1. Já vai. Aqui no B, a gente tem X5 mais 1 ao quadrado. Opa! X5 mais 1 já está aqui, mas aqui ele está ao quadrado. Então, no MMC, é com o maior expoente. Então, aqui é X5 mais 1 ao quadrado. Aí, vamos lá. O B eu já fiz. Do A e do B e do C. Tem X5 mais 1. Ah, então terminou. X5 mais 1, ele já está ali. Nesse caso, o MMC de A, de B e de C, X menos 1, vezes X5 mais 1 ao quadrado. Por quê? São todos os fatores com o maior expoente. que faltou o X5 menos 1, que você não colocou do C. Do C? Que é X5 menos 1. Isso, faltou aqui X5 menos 1. Muito bem. Deixa eu colocar ele aqui. X5 menos 1. Vezes X5 mais 1 ao quadrado. Agora ficou certo, hein? Sim. X5 menos 1. Então, X menos 1 está aqui, apareceu, e já vai. X5 menos 1, ele está aqui, Já coloquei também. E o X5 mais 1, ele aparece aqui, ele aparece aqui, e ele aparece aqui. Só que na MMC, eu vou considerar como o maior expoente. por isso que ele ficou aqui, X5 mais 1 ao quadrado. Então, quando tem os fatores comuns, você usa o que tem o maior expoente, que está elevado ao maior expoente? É, não é MMC. Agora, quando é MDC, aí é só os comuns que aparecem em todos com o menor expoente. Agora, no MMC não. MMC é todos os fatores com o maior expoente. Belezinha? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre adição e subtração de frações algébricas. Essa continuidade do conteúdo vai fazer vocês pegarem mais essa ideia aí das aplicações das regras e tudo mais. Vamos lá, entender o que seria uma adição e subtração de frações algébricas, então. Pessoal, é bem tranquilo, vocês vão perceber que não tem dificuldade nenhuma. Vocês vão precisar saber como é que eu faço MMC, como é que eu faço MDC, como é que eu faço, como é que eu identifico as regras. Então, é isso que você precisa. As regras e saber fazer MMC e MDC. Aí você consegue matar tudo. Aqui as questões que pegam. A adição e a subtração de fração algébrica, vamos analisar esse exemplo aqui. a gente tem B sobre A mais A sobre B menos 2. Esse menos 2 aqui, vocês concordam que poderia ser menos 2 elevado a 1? Sim ou não? Sim, né? Ah, então tá bom. Pessoal, se fosse aqui frações com números, por exemplo, se aqui fosse 4, se aqui fosse 2 e aqui fosse 1, como é que vocês fariam para achar o MMC? De 4, 2 e 1. Então, como é que vocês fariam? Se fosse só números. Fatorar, isso aí, Rafael, você ia dividir 4, 2, até tudo chegar em 1 ali e você ia chegar no resultado. Depois multiplicar. A diferença agora é que você não tem números apenas, você também tem partes literais aqui, A, B e aqui tá com os seus 2 elevados a 1. Nesse caso, o MMC, quando tiver parte literal envolvida, pessoal, vocês vão considerar a parte literal com o maior expoente. Se a gente tem A aqui e B aqui e 1 aqui, o MMC de A, B e 1 vai ser 1 a B, concorda? Porque eu não sei o valor de A, eu não sei também o valor de B. Então, o MMC aqui vai ser 1 a B. E é o que a gente chega no resultado. Pegando aqui esse exemplo, a gente pode falar que A, B é o MMC de A, B e 1. E aí, a gente vai aplicar a mesma regra do MMC, ou seja, a gente divide o resultado do MMC pelo denominador e multiplica pelo numerador. Observem que A, B, se eu divido ele por A, A, B dividido por A, corta A com A, sobra B. B vezes B é B ao quadrado. Colocou aqui em cima. Aí tem A, B que vai dividir por B agora. O A, B dividido por B, corta o B, corta o B, sobra o A. A vezes A, A ao quadrado. Vem aqui pra cima. Agora, A, B dividido por 1, aqui é como se fosse 2 sobre 1. A, B dividido por 1 é A, B. A, B vezes menos 2, aí é menos 2, A, B. Ou seja, aplicamos aqui a regra do MMC. Estão conseguindo acompanhar? Está dando pra entender? Ou não? Teve dúvidas aqui nessa parte ou a gente pode avançar? Está dando pra entender aí, gente? Eu não entendi muito bem de onde você tirou esse A, B embaixo, se você puder explicar de novo. Ah, o A, B aqui. Observe que quando a gente faz o MMC, vamos supor que aqui fosse só números, igual eu falei, né? Vamos pensar que talvez o A fosse 4, o B fosse 2. Quando a gente faz o MMC aí, nós teríamos que fazer dessa forma aqui. Não seria, ó, colocaria o 4, 2, colocaria o tracinho, aí eu pegaria 4, 2, divido por 2, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 1. Não é isso? O que a gente faz? Pra achar o MMC? O MMC divide por 2, dá 1 e dá 1. Aí aqui, o resultado do MMC é 2 vezes 2, vai ser 4. Então, eu poderia colocar o 4 aqui, aqui e aqui. Não seria isso aí? Eu faria? A diferença agora é que eu não tenho só o número, eu tenho letra também. Aí lembra que quando a gente falou da regra do MMC, a gente vai considerar as letras que estiverem com o maior expoente, e vai colocar ele como fator do MMC. aqui a gente só tem A e B. Nesse caso, a gente vai usar o A e o B, porque eles apareceram ali. Se aqui fosse A ao quadrado, aí ia ser o A ao quadrado. Se fosse A ao cubo, vamos supor que aqui fosse A ao cubo, e aqui fosse A, B. O MMC seria A ao cubo, B. Por quê? Porque o A está aqui elevado a 3, e aqui estaria elevado a 1. Então, o A3, ele está com o maior expoente, ele viria pra cá. O B, ele só repetiu aqui, ele viria pra cá também. Lembra que a regra do MMC é aquilo que a gente falou, né? É todos os fatores com os maiores expoentes. Os maiores expoentes aqui de A é 1 mesmo. Os maiores expoentes de B aqui também é 1. Por isso que o MMC de A, B e 1 é a mesma coisa que 1 vezes AB. Por isso que eles vieram pra cá. Deu pra entender? Aí a gente agora faz a regra do MMC, ó. AB eu divido por A, divido A por A, corta, ficou só o B. O B eu multiplico por B, e aí chega em B². Aí o AB, eu divido novamente por B. Cortou o B, cortou o B, sobrou só o A. A vezes A, deu A². Aí também o AB, eu divido por 1. Aqui é como se fosse 2 sobre 1. Divido AB por 1, sobrou AB ainda. AB vezes menos 2, chegou em menos 2 AB. Beleza? Aí continuando, a gente pode juntar, pessoal, essa fração em uma só, pegando aqui o AB como denominador, e fazendo em cima B mais B², mais A², menos 2AB, ficando dessa forma aqui. Concorda? Concorda? Pode ficar assim, ó. Peguei o AB aqui, só coloquei ele aqui embaixo, e aí o restante da parte de cima aqui, eu juntei em uma expressão só. Aí tem um detalhe aqui agora, pessoal. Observem que vocês ainda podem fazer alguma coisa. O resultado aqui, não deu 3 termos? Toma o resultado aqui? Então você vai tentar associar. Ah, deu 3 termos. Pode ser que seja, então, um trinômio do quadrado perfeito. É uma regrinha lá. Então, não pode ser um agrupamento, porque não tem 4 termos. Não pode ser uma diferença de quadrado, porque não tem 2 termos, tem 3 termos. Então, só pode ser um trinômio. Então, se pode ser um trinômio, o que é um trinômio? A gente sabe que o trinômio, ele tem ali, a primeira regra do produto notável, é o quadrado da soma, não é isso? O quadrado da soma entre 2 termos? A primeira regra. A segunda regra, não é o quadrado da diferença, entre 2 termos? Então, pode ser que seja a primeira, ou a segunda regra do produto notável. Ah, mas qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que o quadrado da soma, ele só vai ter sinal de mais. O quadrado da diferença, ele vai ter sinal de menos e sinal de mais. E aqui eu tenho sinal de mais e menos, então não vai ser o quadrado da soma, vai ser o quadrado da diferença. Então, eu posso transformar isso aqui, em um quadrado da diferença entre 2 termos. E o resultado poderia ser b menos a ao quadrado, sobre ab. Ou a menos b ao quadrado, sobre ab. eu peguei essa expressão aqui, que é um trinômio, e transformei ela na segunda regra do produto notável, que é o quadrado da diferença entre 2 termos. Então, b menos a é a mesma coisa que b menos a vezes b menos a. Eu multiplicando b menos a vezes b menos a, eu irei chegar nesse resultado aqui. O quadrado da diferença entre 2 termos. Deu pra entender? Ou não? Professor, eu não entendi direito o que você fez agora, no final, a última coisa que você fez. Então, é essa questão aí, Maria Luísa, que a gente precisa associar, né? Observe que, quando a gente fez o MMC, multiplicou, dividiu, né? Chegamos aqui nesse resultado. Aí você vai olhar pro resultado e vai falar assim, quais das sete regras que a gente trabalhou no capítulo 6, que dá pra ser usado aqui ainda. Será que dá pra ser um agrupamento? Não, não pode ser agrupamento, porque pra ser agrupamento não tem que ter 4 termos. Então, não pode ser. Ah, pode ser uma diferença de quadrados? Ah, não pode ser uma diferença... O que tá riscando na tela aí, gente? Tira esse risco aí, por favor. Atrapalha a aula, o tempo passa e a gente não consegue finalizar. Então, é sinal de que você que não tá riscando aqui na tela e que você não tá querendo aprender e não tá querendo que os outros também aprendam. Mas dificulta. Então, vamos lá. Continuando aqui, Maria Luísa, o raciocínio e o restante pessoal que quer aprender, a gente identificou que não pode ser um agrupamento, porque tem que ter 4 termos, só tem 3, né? Identificamos que não pode ser uma diferença de quadrados também, porque pra ser uma diferença de quadrados teria que ter 2 termos, não é isso? Mas a gente tem 3. Então, Maria Luísa, você pode falar pra ele aqui que esse resultado pode ser ou a primeira regra do produto notável ou pode ser a segunda regra do produto notável. E aí você tem que saber qual é a primeira regra do produto notável. É o quadrado da soma entre 2 termos. Qual é a segunda regra do produto notável? É o quadrado da diferença entre 2 termos. Então, mas como é que eu identifico um quadrado da soma entre 2 termos? Aqui, vai ter só mais, só sinal de mais. Mas não tem só sinal de mais, tem mais e menos. Ah, então se tem sinal de mais e menos, então é um quadrado da diferença entre 2 termos. E qual é a regra do quadrado da diferença entre 2 termos? É o quadrado do primeiro, aqui é A ao quadrado, menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó, menos 2AB. Duas vezes o primeiro que é A, vezes o segundo que é B. Mais o quadrado do segundo. Quem que é o quadrado do segundo? B ao quadrado. Então, por isso que você pode falar aqui que o resultado seria um quadrado da diferença entre 2 termos. Entendeu? Por isso que você precisa pegar esses conceitos das regras, porque vai te ajudar muito na associação aqui das atividades que vão sendo pedidas. Beleza? Pessoal, a gente vai continuar aqui sobre a multiplicação, mas aí não vai dar tempo, a gente continua na próxima semana, porque sexta-feira a gente vai ter a nossa atividade de revisão, né? Assim, eu tô um pouco preocupado com vocês. Vocês estão conseguindo entender esses conceitos aqui? Eu vou pedir pra vocês, assim, tentarem dar uma revisada no capítulo 6, dar uma olhada nos botões que eu postei, lá, dos vídeos que falam sobre as sete regrinhas. Então, é importante, pessoal, que vocês peguem essas regras. produto notável, tem três regrinhas do produto notável. Quadrado da soma entre dois termos, quadrado da diferença entre dois termos, produto da soma para a diferença. Três regrinhas do produto notável. Depois tem as regrinhas da fatoração. Então, tem quatro regrinhas na fatoração. A primeira, fator comum é em evidência. Pegue essa regrinha, domina ela. A segunda, agrupamento. Pegue essa regrinha, domina ela. A terceira, diferença de quadrados. Vocês vão perceber que essa terceira regrinha da diferença de quadrados vai ser sempre, o resultado dela vai ser a terceira regra do produto notável. Ou seja, uma diferença de quadrados, o resultado dela vai ser sempre o produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença não é a terceira regra do produto notável? Então, vocês vão aplicar ela. E a quarta regra? A quarta regra é trinômio do quadrado perfeito. Vocês vão perceber que o trinômio do quadrado perfeito, que é a quarta regra da fatoração, o resultado dela sempre vai ser uma das duas primeiras regras do produto notável. Se o trinômio do quadrado perfeito vai ser em três termos, a gente sabe que a primeira e a segunda regra do produto notável é o quê? Quadrado da soma entre dois termos, quadrado da diferença entre dois termos. Então, se a gente tem ali um trinômio do quadrado perfeito, que é a quarta regra da fatoração, o resultado dela vai ser ou a primeira ou a segunda regra do produto notável. Vocês vão perceber que a terceira regra da fatoração ela vai ser a terceira regra do produto notável vão estar ligadas. A quarta regra da fatoração vai estar ligada com a primeira e a segunda regra do produto notável. Também vai estar ligada. O que não vai estar ligada é só a primeira e a segunda regra da fatoração, que é a evidência e agrupamento. Essas duas elas são independentes. Mas a terceira regrinha lá, que é a diferença de quadrados, vai estar ligada à terceira regra do produto notável e a quarta regra da fatoração, que é a ter nome do quadrado perfeito, vai estar ligada à primeira e à segunda regra do produto notável. Beleza? Então eu vou pedir para vocês aí darem uma reforçada nesses conceitos, assistam às videoaulas, vá no canal da escola, veja os vídeos que foram gravados novamente nas duas últimas semanas e aí a gente vai tentar avançando com o entendimento de vocês. Beleza, gente? Então eu não vou nem passar essas atividades de hoje, tá? Assim, se você quiser fazer, está lá no Alunos Book, eu até aconselho assim, se você quiser conseguir ali tentar fazer, eu coloquei lá no Alunos Book, mas a gente parou aqui na adição, a gente não falou da multiplicação e divisão ainda, da fração, e nem começamos a falar de sequência. Então vai ficar para segunda-feira aí esses conceitos para a gente falar. Se você puder fazer e conseguir, você vai fazer lá essas atividades que estão lá no Alunos Book que eu coloquei hoje. Beleza, gente? Então a gente volta aí na sexta-feira agora com essa atividade de revisão. Valeu, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Marilisa. Tchau, Gabriel. Tchau, tio. Tchau, Murilo. Tchau, tio. Obrigado, obrigado. Tchau, tio. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Amém.